Salve, salve pessoal! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês? Bom galera, hoje eu quero trazer um fato histórico bem interessante a respeito de dois carros da Itapemirim. Há muitos rumores que dizem sobre este carro, mas falam que houve apenas um, mas não galera, houve dois. Pelo menos o que eu consegui encontrar. Sim, bora falar desses carros aí pra vocês? Fala galera do canal, tudo beleza? Bom gente, este é mais um fato histórico, curiosidades do mundo rodoviário. Onde sempre trago os carros aí que desempenharam um papel fundamental no transporte do Brasil. Eu já quero falar especialmente sobre os carros aí da Tecnobus, que foi uma empresa que infelizmente não deu certo devido a algumas situações aí que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, tá? Basta você dar uma pesquisada aqui no canal. Que era uma empresa aí que pegava, tinha a sua própria produção de carrocerias e pegavam alguns chassis como Scania, Volvo, né? Mercedes e montava os seus carros. Principalmente os tribus conhecidos aí, teve algumas habitações também, alguns caminhões aí da empresa, né? Mas tudo coordenada por Camilo Collor. E dentre esses tribus aí, teve alguns que se destacaram. Que foi o Superbus, ou tribus como vocês queiram chamar. Em específico vou falar de um carro que até há pouco tempo, todo mundo achava que era só um. Que é um carro que está lá no Museu da Itapemirim, em Cachoeira do Itapemirim, né? Que é conhecido aí como Bad Boy. Mas há outro veículo que, depois de algumas pesquisas aí nas redes sociais, eu acabei encontrando. Tem um fato bem interessante, né? Apesar da gente não saber qual foi o carro aí que foi escolhido no segundo aí, né? Bad Boy, a gente não sabe assim a procedência, mas ele também é um carro que acabou sofrendo essas modificações. Porém, para passageiros, que é bem diferente. Simbora falar desse carro aí pra vocês, então. Bom, galera, mas antes de eu falar desse carro aí pra vocês, eu preciso contar uma diferença. Existem os carros tribus e o superbus. O tribus é um carro, traduzido quer dizer, um ônibus sob três eixos. E o superbus é um ônibus 4x2, ou seja, de dois eixos, né? Bom, e houve um carro que foi escolhido aí pra fazer esse sistema, essas adaptações. O carro da série é o 12717. Quem teve seu chassi encurtado e foi projetado para ser um carro stand, que viajaria pelo Brasil contando a história da Itapemirim. O carro, apenas que foi projetado pelo Tecnobus, o carro escolhido, acabou virando um motorhome a pedido do senhor Camilo Collor. O carro era o 12717, que era um superbus 2, convencional com o chassi Scania, carro 112 C, mas transformado no ano de 1986 em um motorhome a pedido do Camilo Collor. Mas não foi pra ele que o carro foi desenvolvido, e sim pra sua finada esposa, a senhora Dona Inês. Esse carro não sai de Cachoeira do Itapemirim desde o falecimento de sua esposa. Ele era utilizado como escritório do senhor Camilo Collor. Esse é o carro Morto Home, que foi modificado de um Superbus 2 da série 12.000, que é um Tribus 3 com eixo adaptado. E depois voltou a ser topo. Por dentro, esse tem cozinha, sala, sanitário e alojamento dos funcionários. Quando o carro foi transformado em Morto Home, fizeram essa mutação estilo Bad Boy. Nele, não faz mais linhas, pois foram modificadas a frente, a traseira, a lanterna e faróis, todos modificados e janelas lacradas. Como nós podemos ver algumas fotos, com a janela, uma entrada e uma escadinha de lado, que é tipo móvel, né? Dá pra ver aí. E alguns componentes dentro do carro. Curiosidade. O carro 12717 tinha alguns apelidos dados pelos motoristas e fãs da Itapemirim, que são Cara de Mal, Bad Boy e Transformers. E até hoje ele está no Museu da Itapemirim, que antes era a fábrica da Tecnobus em Cachoeira de Itapemirim. Teve outro carro também, que teve a mesma modificação. Bom, é normal, galera. Alguns carros usados que são vendidos para outros países da América Central. Principalmente o país da Guatemala. Que, curioso, tem o grupo por nome Maia de Ouro. E recentemente a empresa recebeu um DD Vista Bus, né? E dentro do grupo tem uma empresa que se chama Starbuzz, que usa a mesma nomenclatura de um antigo serviço usado pela Itapemirim. Além de usar as cores antigas da empresa, ou seja, da Itapemirim. Há da empresa monoblocos que possam ter sido da Itapemirim. Apesar de que há conversas entre os grupos que dizem que essa empresa pertence a Camilo Collor. Porém, ambas as empresas não tem relação alguma com as empresas de Camilo Collor. Mas houve transação de veículos? Bom, o outro Bad Boy foi vendido para a Starbuzz. Porém, como não tem as placas, é difícil saber qual era o prefixo desse carro. Que também adotou o mesmo procedimento, as mesmas configurações do cara de mal aqui no Brasil. Como as lanternas, né? As linhas aí agressivas. E só que porém, esse carro aí, eu creio que ele deve ter sido feito aí por setor de transportes, né? Há comentários também que falam sobre um carro que eu vou falar, que é o Collabuzz. Que foi vendido para a Guatemala. Aí eu pergunto, será que é para a empresa Starbuzz aí da Guatemala? Não sei, dizem que o carro foi vendido, né? Até fiz um vídeo um tempo atrás aí. Então, pode ser que ele foi vendido, né? Quem sabe? Talvez a gente ache algum esse carro aí nas redes sociais aí. E eu vou trazer para vocês com certeza. Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, se está pensando em fazer aquela viagem, excursões para a igreja. Ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos. Ou até mesmo fazer aquelas compras que você sempre gosta de fazer para o seu comércio. Pois não, eu quero apresentar aí para a região de Brumadinho, Minas Gerais e região aí. A empresa Conexão Turismo, do meu amigo Luiz Duarte. E quero apresentar para vocês o carro dele, que vocês estão vendo aí, né? Pois bem, esse carro aí é um Paradiso 1200, sobre o chassi Scania K124, de 360 cavalos. Como vocês podem ver nas imagens, o carro é todo bonito, todo reformado. Tem banheiro, ar-condicionado, para você fazer aí a sua viagem, a qual talvez você queira fazer. E ele não é cadeiro, tá? Ele é bem, talvez ele tenha um dinheiro meio curto aí, né? Nós sabemos que o Brasil está meio complicado. Pois bem, se você quiser entrar em contato com o meu amigo Luiz Eduardo, é pelo telefone 98701940. Conexão Turismo, aonde você faz a sua conexão sem pagar caro. E aí galera, tá pensando em fazer aquela viagem a partir do Piauí, não sabe aonde encontrar uma agência que vende passagens aí de forma rápida, segura e barata? Eu tenho a solução para você. O nosso amigo Carneiro, que vende passagens aí, né? Bom, se você quer viajar para Brasília, Araguari, Uberlândia, São Joaquim, Morro Agudo, Orlândia, Ribeirão Preto, Campinas, Jordanese, Osasco, Armênia, São Paulo e... Ópolis, São Caetano, Utinga, Santo André, Mauá Santos e Guarujá, eu tenho a solução para você. O nosso amigo Darcy. O telefone dele é da Claro 89994191694. Carneiro, agência de viagens, aonde você viaja e paga bem barato para você deslocar pelo Brasil. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu sei que há várias pessoas que gostam de fazer os seus turismos, mas... Talvez não conheçam e é uma agência de qualidade. Principalmente você que quer ir para a Bahia. Cidades, lugares como Iel, Salvador, Porto Seguro. Bom, agora não tem mais problema. Quero apresentar para vocês a agência de viagens Helva e Turismo. Bom, a partir da Bahia você pode escolher a agência que... Com excelentes profissionais, tratamento VIP com guias e... Empresa aí que vai deslocar vocês nos lugares turísticos da Bahia. Bom, se você quer aí fazer parte das excursões para a Bahia e outros eventos... É só entrar em contato com a Helva e Turismo pelo telefone DDD 7598884829. Helva e Turismo, aonde você faz o seu turismo com segurança. Olá, você que gosta de ônibus rodoviários, curiosidade das estradas, itinerários e muito mais... Se inscreva no canal Júlio Costa Pé na Estrada. Link na descrição. Bom, galera, então esse aí foi mais um Fato Histórico e Curiosidades do Mundo Rodoviário. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Tem um carro aí que eu vou trazer em breve que pertenciou a uma banda... Teve grande participação na formação de uma banda aqui no Brasil e fez muito sucesso, principalmente nos anos... Na época da década de 80, então eu vou trazer pra vocês em breve no canal. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, ajudem nos likes, nos compartilhamentos. E aí, você sabia que teve dois bad boys aí, fabricados pelo Tecnomus? Então, eu quis trazer pra vocês mais esse Fato Histórico. Até mais, galera, e obrigado aí. E eu fui. E aí